Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Ximango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. Confira as principais notícias da região. A Polícia Civil realizou nesta quarta-feira a Operação Ninho Vazio, em Camacuã e Chuvisca. Três mandados de busca e apreensão foram cumpridos. A ação contou com o apoio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, de Camacuã, e da Prefeitura Municipal de Chuvisca. De acordo com os dados da Polícia Civil, foram apreendidos sete pássaros silvestres, três jacuz, armadilhas para apanhar pássaros, redes de captura e alçapão. Nove policiais civis participaram da ação em três viaturas. Os suspeitos responderão por crimes ambientais. A Petrobras anunciou hoje um reajuste de 0,9% no preço da gasolina em suas refinarias. De acordo com a estatal, o litro de combustível passará a custar R$ 2,0033, a partir de amanhã. No mês, a gasolina acumula alta de 2,8%, já que, no final de junho, combustível é negociado a 1,9486. Participe da segunda acão minhada e terceira acão mateada Amigos do Bem. É neste domingo, dia 8 de julho. O evento vai contar com tenda erva mate e mango, com água quente e erva, tenda animais e espiritismo, com livros, aplicações de reiki e esclarecimentos. Tenda brecha cão, com peças de roupas em bom estado para venda. Tenda, orientações sobre denúncias de abandono e maus tratos, com meio ambiente e delegacia de tapes. Brinquedos infláveis e tenda de feira de adoção responsável com animais castrados, vacinados e desverminados. Não esqueça da cão minhada. Traga o seu pet e vamos cão minhar. Por unanimidade, a Assembleia Legislativa aprovou o Projeto de Lei nº 415, de 2015, que altera a Lei nº 13.490, de 21 de julho de 2010, facilitando, assim, o acesso dos CTGs a recursos de sistema estadual unificado de apoio ao fomento às atividades culturais. A proposição é de autoria do líder da bancada do PDT no Parlamento Gaúcho, deputado Gilmar Sossela, e tramitava no Parlamento há três anos. Com a mudança, os CTGs poderão solicitar recursos para a construção, restauro, preservação, conservação e reforma de suas sedes. Legenda Adriana Zanotto